Boa noite, acabou treinando agora, estamos preparando para o jogo de quinta Espero fazer um bom jogo e poder ajudar meus companheiros a pegar essa vitória que vai ser muito importante Por falar no coleteiro, você é o autor do único gol da partida É, fui no finalzinho ali, fui feliz ali no jogador a hoje Espero que seja assim também na quinta-feira à noite Você dando uma grande oportunidade a você, quinta-feira, você com a camisa 9 Então, venho trabalhando para isso e está me dando essa oportunidade Espero corresponder à altura que estou vindo correspondendo e fazer um bom jogo E domingo, aí o bicho pega lá na pessoa, grande clássico Com certeza, mas primeiramente vamos pensar no jogo de quinta-feira que vai ser muito importante O convite é o torcedor de encher o PV É, com certeza, vai ser muito importante para a gente, nós jogadores, para empurrar nosso time para cima do time adversário Então, espero que compareça com um bom número aí para a gente empurrar a gente nessa vitória Muito obrigado, um abraço, bom trabalho Valeu, obrigado Obrigado